E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes mangás aqui no YouTube. Isso galera, e dessa vez com vocês mais um vídeo de Death Note, onde nesse vídeo nós vamos falar tudo a respeito do Teru Mikami. Então, se você está curioso aí para conhecer mais aí sobre o psicopata mais lunático de Death Note, continue aí no vídeo que após a vinheta nós vamos contar tudo aqui para vocês. E lembrando que se você gosta de vídeos de Death Note, deixa aí o seu like no vídeo, que o seu like ajuda a gente pra caramba. Se não for inscrito no canal, se inscreva e lembra de ativar o sininho de notificações para você sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. Gente, vocês pediram muito esse vídeo do Mikami, inclusive tem um próprio inscrito chamado Mikami que pediu o vídeo dele, né? Então a gente conta com vocês para ajudar nas visualizações, porque agora o do Matsuda, ele só vai ser desbloqueado se esse vídeo passar de 15 mil visualizações. Então tá na mão de vocês, então vocês querem mesmo, se vocês gostam mesmo do Mikami, representa aí com os likes e com as views. Pô, então vamos começar falando, né? O nome completo do Mikami é Teru Mikami. Ele na série possui algumas alcunhas, mas que não foi ele mesmo que se viu, foram outras pessoas. Então, por exemplo, o Nier chamava ele de X-Kira, né? X-Kira. Naquela época que ele não sabia de fato quem estava ajudando o Kira. E o Light e a Takada chamavam ele de T, né? Quando eles estavam ali trocando os bilhetinhos. A sua data de nascimento é dia 7 do 6 de 1982 e a sua data de falecimento é dia 7 do 2 de 2010. O Mikami tem 1,76 de altura, né? Até uma altura razoável, né? E pesa 56 quilos. Tipo, bem levinho, né? Esse aí dá pra carregar no braço de boa. Seu tipo sanguíneo é A. Ah, o que ele ama é a ordem e o que ele odeia é o caos. Não o caos do Dragon Ball, é o caos... desordem. Ah, mas do jeito que ele acha que ele também odiaria o caos do Dragon Ball. Acho que ele odiaria o próprio Dragon Ball. Só pelo nome ser caos ele ia odiar. O Teru Mikami, ele é um promotor de justiça que foi escolhido a dedo pelo próprio Light Yagami. Então, mas aí vocês pensam. Tá, o cara é o... o Teru Mikami, ele é muito inteligente, mas dá pra ver que o Teru já não era pouca bosta antes de ser Kira, né? Ele era um promotor de justiça, mano. Estudado, né? Um cara que, mano, a justiça pra ele ali é acima de tudo. Então, mano, acho que o Light fez a escolha certa. Mano, é esse cara, velho. Já viu ele ali no Demigawa? Deixa eu pegar ele pra mim. E o Mikami, ele toma a posse do Death Note após o Light perceber que é muito perigoso que a Missa continue agindo como o segundo Kira. Porque lá no mangá, principalmente, o Mello e o Matt já tinham meio que descoberto que a Missa ajudava o Light. Então ele falou, olha, eu preciso trocar aqui pra que as suspeitas sobre mim não fiquem tão evidentes, né? Porque o Nier também já tava ali sondando o Light. E logo assim que adquiriu o caderno, como o Ryu, que não podia ficar com o Mikami, porque ele tava fingindo que ele era o Shinigami lá do caderno, que o Soichiro e o Yagami fez o acordo, imediatamente o Mikami já fez o acordo dos olhos de Shinigami. Então, acho que ele foi um usuário que em menos tempo fez o acordo dos olhos. Pensou, velho. Já pegou, fez o acordo. O Mikami não chega a matar nenhuma pessoa de grande importância na série. Ele fica a cargo ali de matar apenas os criminosos figurantes ali, que o Light e a Missa já faziam isso, né? E antes que você fale que ele matou a Takada, não, 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 não. Lembre-se que ele tentou, mas quem já tinha matado a Takada foi o Light. O próprio Light matou a Takada. Então, ter o Mikami não matou ninguém relevante. Sobe criminosos. E o Mikami, ele preenche uma página inteira por noite. E ele, por ser muito sistemático, por ser muito metódico, faz isso todos os dias. Ou seja, ele não vai dormir enquanto ele não preencher uma página inteira. Você vê como o cara é focado mesmo no objetivo, né? O objetivo é esse, vamos... Pegou, escreveu. Porém, esse lado metódico do Mikami não é só pra escrever nomes no caderno. A gente vê também que na própria rotina dele, ele é metódico. Tanto que ele tem dias certos pra ir em academia e ele ia mesmo que fosse feriado. Você vê que já é exagero, né? É, aí já é meio complicado. Inclusive, foi isso que acabou ferrando ele, né? Exato. Coitado. Tinha dia certo pra ir no banco. Gente, eu não conseguiria viver uma vida assim. Ah, não, velho. Não. Ele já pensou dia certo pra cagar, dia certo pra tomar banho. Não dá, não dá. Aí não dá. O horário, aí não dá, gente. Não consigo. Coloca aí se você conseguiria nos comentários. Consegue ter os dias certinhos que você pode fazer cada coisa, mano? Não dá. Pra mim, é qualquer hora, qualquer coisa, qualquer lugar. Ah, dane-se, não tem essa não, hein? O Tero Mikami, ele é um homem jovem, de cabelos meio longos, né? Na altura dos ombros. Então, ele já é um homem ali, estiloso. Tem um estilinho. E ele até possui um bom físico, né? Devido a ele frequentar aí a academia com assiduidade. Pena que é peso pena, né? 56 quilos, meu Deus. E o Mikami, ele sempre é visto com roupas formais. Então, a gente costuma ver ele vestindo, né? Aquele famoso terno, que é até uma vestimenta mesmo de um promotor de justiça. Os cabelos do Mikami são da cor preto, né? Ele tem cabelos negros. Mas, na série de jogos de Death Note, ele é retratado com um cabelo verde. E os olhos dele são da cor castanha. Mikami é uma pessoa com um forte senso de justiça. Ele é muito inteligente, porém, ele é uma pessoa muito quieta. E ele é muito obsessivo e metódico com a sua vida particular. Como a gente acabou de falar. O cara tem horário pra tudo. Acho que ele tem horário até pra cagar, né? Acho que ele não tem nem vontade, mas ele tem que ir no banheiro. Eu fico imaginando. Ele... Tá na hora, sai, merda. Aí ele... Não, peraí. Ai, faltou um minuto. Não. Ele segura. Não, segura. Falta só um minuto. Aí, quando o cronômetro vai lá... Pim! Aí ele... Ah! Alivia tudo. Ufa! Consegui no meu horário. Como a gente falou, ele não troca os horários por nada. Então, tudo que ele faz é exatamente naquele dia. É exatamente naquele horário. Tanto que ele mora no mesmo lugar há quatro anos. Então, mesmo ele ganhando bastante dinheiro, ele tá contente ali com a casinha que ele tem, aonde ele mora e não quer sair de lá por nada. Cara, mas o Mika, você para pra pensar, o Mika é meio burro, né? É acomodado, né? Não, o cara é inteligente, mas se você parar pra pensar, o cara é burro. É claro. Porque o cara, mano, é um promotor de justiça. Tipo, tem o emprego dos sonhos, tá ligado? É muito inteligente. O cara podia ter a mulher que ele quisesse, morar onde ele quisesse. Não. Quer matar os outros. Ele quer deletar. Quer deletar, ficar lá deletando, sei lá. Quer escrever uma página por dia. Usar umas dorgas, ficar loucão, sei lá o que passa na cabeça desse Mikami, velho. E assim, o que fez o Mikami chamar a atenção do Light, é que o Light observou que a forma do Mikami pensar era a mesma forma que ele pensava. Então, meio que o Mikami iria matar da mesma forma que o Light, né? Diferente, por exemplo, do Higuchi, que colocava o seu orgulho, que colocava a sua ganância acima de tudo, e da Missa, que matava só pra chamar a atenção no começo. Fora que o lado metódico do Mikami também chamou a atenção do Light, porque ele sabia que uma hora ou outra o Nier ia descobrir a respeito do Mikami. E esse lado metódico ia ajudar no plano do Light, né? Mas aí o Mello acabou descobrindo algumas coisas e nós fizemos um vídeo explicando por que o plano do Nier deu certo. Se você não viu, vai lá ver. Ó, o card está aí em cima, vai lá. E pra gente ver que o pensamento do Light e do Mikami é tão igual que ambos, né, decidiram matar a Takada quase que no mesmo tempo. O Light conseguiu ir na frente. Se fosse ali dentro daquela regra dos 0,06 segundos, a Takada estaria viva. Poderia estar viva. Caramba, já pensou? Já pensou, né? Seria um bom jeito de usar essa regra da exatidão, né? Mas é muito difícil. 0,06 é menos que um segundo. Isso aí praticamente... Não, é menos que um milésimo de segundo. Pra um ser humano é impossível. Porque um milésimo de segundo é 0,1 segundo. É, 0,06? Ixi, não dá. É um centésimo de milésimo. Isso aí é... Sei lá, não sei nem falar isso, mano. Isso aí é coisa de Shinigami. Não sei nem falar esse número. Pros fanboy do L, funciona. O Mikami, ele via o Light como um deus, né? Entregando ali toda a sua vontade e senso de justiça ali nas mãos do Light. Tanto que ele obedecia ao Light em tudo que o Light mandava cegamente. O Light falava, mano, você tem que matar a sua mãe. O Mikami nem pensava duas vezes e a Lai matava. Pra você ver como ele era fiel ao Light. E isso que ele nem conhecia o Light, né? Ele adorava o Kira. Então pra ele, servir ao Kira era o que realmente importava. No mangá, a morte de Mikami veio uma semana depois da morte de Light. Ele acabou sendo preso, né? E condenado por envolvimento no caso Kira. E ele se matou, se suicidou uma semana depois. E no mangá, o Mikami, ele acompanha toda a captura do Light. Então, a gente tem aquela cena no anime, né? Que ele se fura. Isso não existe no mangá. Ele vê lá o Light sendo derrotado. E ali, pro Mikami, é a pior das coisas. Porque ele chega até a falar pro Light que o Light não é o deus dele. Ele chama o Light de imbecil, de idiota. E fala que aquele não é o deus. Então, é meio como se ele estivesse vendo, né? Todo aquele ser que ele admirava sendo derrotado. Então, pra ele foi um choque muito, muito imenso. Derrotado da forma patética que o Light foi. Que o Light implorando, assim, pra todo mundo, né? Ajudar. E ninguém ali ajudando. Explorando pro Ryuki ajudar ele. Então, não era o deus que o Mikami tanto adorava. Já no anime, a morte dele foi antecipada uma semana. Já que nessa cena aí do Light e tal, o Mikami acaba se furando com uma caneta e acaba morrendo de perder muito sangue. Gente, me desculpe. Amo o anime, mas eu acho essa cena do Mikami se furando bizarra. Idiota também. Não, mano, o cara se furar com a caneta e vem um... Nossa, vai um monte de sangue assim. Acho mal nada a ver aqui, ó. Acho que nem se ele furasse a jugular ia jogar tanto sangue, né, mano? Não ia. Não, nada a ver, véi. E a diferença é que lá no anime, o Mikami morreu no dia 28 de janeiro de 2013. Isso porque o anime tem aquela diferença de datas comparado com o mangá. E aqui vai algumas informações extras aí, algumas curiosidades sobre o Teru Mikami. Originalmente, o Taro Kagami, que é o personagem principal da obra de Death Note lá, do piloto, né, o one-shot de Death Note, ele foi meio que reciclado pra se tornar o Teru Mikami na obra original. Mas o Teru Mikami, né, teve ali a sua aparência um pouco alterada da de Taro Kagami, já que a sua personalidade também foi sendo construída ao longo da série, né, um fanático por Kira. Então aí fizeram algumas pequenas alterações em sua aparência, mas ele lembra bastante, né, o Taro Kagami. Até a fonética do nome, né, Teru Mikami, Taro Kagami. É bem parecido. E antes dele ter os olhos de Shinigami, a única vez que o Mikami foi visto sem os óculos foi quando ele foi fazer uma entrevista lá pra TV. E aí deixa meio implícito, né, se ele precisa desses óculos somente pra leitura ou se ele usa algumas lentes de contato. E aí até uma curiosidade pra quem não sabe, quando você faz um acordo dos olhos do Shinigami, a sua acuidade visual, ela muda. Se eu não me engano, ela fica de 3 ponto alguma coisa. Então, se o Mikami já precisasse usar óculos com os olhos de Shinigami, ele não ia precisar porque ele já ia enxergar bem. Então, será que foi isso que aconteceu? Nunca vamos saber porque os autores nunca revelaram, mas fica aí uma curiosidade pra vocês. Uma curiosidade legal, que nem eu tinha reparado nisso, falar a verdade. Vocês aí que são fãs de Death Note já estão careca de saber que sempre naquelas cenas metafóricas do anime, os personagens costumam ali ter seus cabelos de cores diferenciadas, né? Assim como a gente já viu o L com o cabelo azul, o Light com o cabelo vermelho. O Mikami também teve aí um momento, né, protagonizado por ele, onde o seu cabelo foi alterado ali pra cor roxa. E de acordo aí com a simbologia das cores, a cor roxa tá bastante ligada à espiritualidade, ao misticismo e à realeza. Se a gente for ver, né, o misticismo e espiritualidade tem tudo a ver com o caderno, né? O Mikami era muito devoto ao Kira, que era uma figura que ele via como deus. É, adorava o Light como se fosse um deus mesmo. Então talvez o roxo meio que puxe pra esse lado. E acho que da parte da realeza, mano, é porque Mikami era tipo como se Light fosse um deus, Mikami fosse o príncipe, tá ligado? O rei, sei lá. Tanto que o Light no mangá, ele chega a falar que quando ele achava que ele ia ganhar, né, e que a única pessoa que ele não ia matar ali era o Mikami, porque ele poderia precisar do Mikami futuramente. Então o Mikami mesmo era ali como o príncipe do Light, mano. O Mikami também é o único personagem de Death Note que teve um capítulo inteiro dedicado à sua história. Então nem Light, nem L, nem Nier, nem Melo, nem Missa tiveram capítulos próprios pra contar a sua história. Capítulos que somente eles aparecem exclusivamente. Então olha só, mano, o Mikami, né, pelo menos aí tem, pelo menos isso pra falar que ele tem exclusividade. Ah, mas óbvio, isso a gente tá falando do mangá de Death Note lá, controlado nos 13 volumes. Porque tem também lá o mangá da história do L e tudo, mas aí já é história à parte. A gente tá falando dentro ali dos 13 capítulos, dos 13 volumes de Death Note. E o próprio Tsugumi Oba assume que o Teru Mikami é o segundo personagem mais, que ele mais gosta, é o segundo personagem mais favorito dele da obra de Death Note. Quem será o primeiro, né, Joey? Se ele gosta do Teru Mikami em segundo, quem será que é o primeiro, hein? Provavelmente, né? Acho que aí os fãs de L vão ficar meio tristes com isso, mas um dos autores aí da obra, muito provavelmente o preferido dele é o Light. E quer ver a gente tocar na ferida aí de fã? Segundo o próprio Tsugumi Oba, que é o roteirista da série, o Mikami, ele é o segundo personagem mais forte atrás do Light. E assim, Death Note não é um show nem de porrada. Então não estamos falando de força física. Estamos falando de inteligência. De inteligência. Então se o próprio autor falou que ele é o segundo mais forte do que o Light, isso quer dizer que não seria de força física. Sim. E sim força mental. Então, ó, Light, Mikami, provavelmente L, e aí depois o resto. Aí o resto. E o resto, que ninguém se importa. E pra fechar as curiosidades, na verdade, isso todo mundo sabe, mas o Mikami, ele ficou muito gravado por conta daquela famosa cena onde ele vai escrevendo os nomes no caderno. Deletar! 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 E aí só vai mostrando ele escrevendo o bico de pena vermelho até de tanto que ele escreve e os criminosos morrendo assim. Mano, essa cena, falo pra você, no anime essa cena ficou muito da hora, velho. Muito foda essa cena no anime. E lá, mostrando, realmente dá pra ver a emoção dele lá escrevendo o caderno. Deletar! Já tá suando, né? Mano, bagulho insano, velho. O Mikami é um personagem de respeito aí da série de Death Note. Deletar! 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 Bom, e esperamos que com esse vídeo vocês tenham conhecido mais a respeito do Teru Mikami, né, esperamos que vocês tenham gostado. E lembra, pra desbloquear o vídeo do perfil do Matsuda, que é um outro que vocês pediram bastante, só se esse vídeo do Mikami chegar a 15 mil views. Quando esse vídeo chegar a 15 mil views, aí a gente faz o roteiro do Matsuda. Então, se vocês querem aí o vídeo do Matsuda, bora aí, galera. Traz view pra esse vídeo, hein? Então, galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí. Valeu, falou. Um beijo no coração e... Tchau! 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 E aí